Música Ai, tola Que bonito, que bonito Namorado Eu não quero mais querer você É você, você Me perderá o parar Pra não me machucar De me perder a dor Por eu pra te agradar Se na nova não é o que tá se passando Pode acreditar que essa foi A última vez Ai, cacete Ai, caramba, tão desgraçado Música Música Vamos conversar depois Vamos conversar depois O que fizeram fez Ah, filho da puta Dá pra desgraçado Mas não quer se perder, se perder Porque eu quero Que se não vai saber Que se perder Minha mãe sai, sabe? Ah, velho, tô ocupado Depois, meu Fecha isso aí, menino Eu tô indo, Bernardo Eu tô indo Eu quero derrotar o Gano Filho da puta Filho da puta Filho da puta Ai, cara, sua, dona Posso desviar Não Mais um, mais um rito Eu tô morto Deixa eu dar um nada Que passivado eu tenho aqui Ah, tem uma luz Mais um rito eu tô morto Ah, droga É, os caras falam Quem é que eles que usam Ser vistente é Rack, porra de Rack Não acredito em Rack Ele não é um Rack Não tem nada a ver com Rack Eu jogo sempre com ser vistente Droga Fala Fala Chega Chega, Bernardo Chega, Bernardo Tô com frio Ô, Bernardo, tu é surdo, velho Tu é surdo Não vou ler mais não Eu não vou ler mais não Eu tô com frio, Bernardo Eu leio o livro todo Do Superman Lá Seis páginas Mas eu tô com frio Oi Eu não tô no vício Eu só tô enrolado Todo mundo fala pra me enrolar Que eu não me embrulhar Eu quero me embrulhar Toda vez que o Bernardo não tá assistindo Ele é desse jeito, né? Vai Toda vez que o Bernardo tá assistindo Ele não é desse jeito Ele não é desse jeito Quando ele tá assistindo Uma vez eu falo Bernardo, quer que eu leio pra todo Ele não Não é não? Lai Ô, Lai Espera, Bernardo Tô me enrolando aqui O meu dedo tá azul O meu dedo tá azul Quarto frio Bernardo Bernardo, eu falei Espera, menino Lai, fala pra ele esperar, Lai Fala pra ele esperar, Lai Eu tô congelando Lê, depois você mexe no celular Mas eu não vou te comer, Gabriel A lana dá pra alguém Vou dar pra você com o vizinho O Bernardo é chato Esse chato seco Olha o ponto fraco Epa Senhor de novo O filho da puta Agora tem as flecha dele Ah, filha A carne é perigoso Achando que Achando que carne Carne é um perigo Porque eu ia achando que carne é bruta Ô, viado Fica parado É, o que tá desce Vem cá, o gano desclamado Que foi lá que aconteceu Kutu Vem cá, o gano desgraçado Essa bunda é toda Vem cá, o gano Quero acabar com esse Fica parado A fila da puta Lai, o que aconteceu com tu? Com o que? Sério? Carne é um perigo Toma cuidado Carne é um perigo Eu não vou ler mais não, Bernardo Não, Bernardo Não vou ler mais não Chega Bernardo, eu falei que eu não vou mais ler Escuta O que? Eu não vou ler mais não Eu não vou ler mais não Bernardo, não entre as tua mãe não É, eu não vou ler mais não Eu não vou ler mais não Eu não vou ler mais não Esse menino fica meio brigando Falei que eu não quero ler Ele fica meio brigando Mas eu não vou ler não, viu? Mãe, disse pra mim ver você jogando Você tá triste por que você não tá assistindo? Você assiste o dia? Eu quero ver o que você joga Eu não tô jogando Eu não preciso mandar não Você tem que ver se na hora que tu fez Tô gravando? Tô Ô Bernardo, você tem que entender Quando você me pedir uma coisa Se eu falo não, não é não, né? Obrigar tua mãe a me obrigar ali Pode Mas quando você fala assim Eu posso ler mais uma história pra mim Quando eu falo não É não, viu Bernardo? Não vem chamando tua mãe pra me Obrigar pra mim e ler pra você não Viu que isso aí é errado Eu derrotei o Ganodorf Não, isso aqui não é o Ganodorf Não, que é o Ganodorf Ih, já deu 11 horas Daqui uma hora vai começar Sabe que série? Lai Ô Lai Daqui uma hora vai começar Sabe que série lá no SBT? Sobnatural Será que ele tá com dor na tua boca Lai Será que ele tá com dor na tua boca, Lai? Tô gravando no peito Bernardo, mexe o saco demais Não apertei o rápido Eli, cuidado Carne é um perigo É por isso que eu cheguei Parado de comer isso aí, né? Botar o copo ali E fecha essa porta Quando o Bernardo não tá assistindo Nem o fome nesse rabo caramba O que é seu 10? O Alenco de Chuda Peste O Alenco é uma peste É da Lua Assombrada? Ah, é do Super Nintendo Super Nintendo? Ah, então não é da Lua Assombrada É? Não, velho Eu disse, né? Tô fazendo umas perguntas Nada a ver, viu? Eu zerei esse jogo Aqui Aqui é os créditos finais Eu tava enfrentando o Gano ali E tu tava só me atrapalhando Lê pra mim Lê pra mim Eu falei, não Ele me disse Bem, bem Quer ler pra mim Eu falei, moça Eu não quero ler Não vai me obrigar a ler Vocês vão me obrigar a ler Se eu falei, não Parece o Cascão E o outro parece o Cebolinha O outro parece A Mônica A Mônica Oh, easter egg Boa ideia Nossa Aquele jeito tá parecendo a Mônica Que casca Que vão correr no meio Nossa, eu gosto muito de Zé Eu quero uma hora gravar o Ocarina Eu quero zerar de novo Aquele game A bruxa Sim Algum alô de veneno É de veneno Não é pra comer, velho Pra comer? Sim E tem veneno? Não, velho Se alguém que comiu E ele ganha super poder? Não, só ganha energia Ó, o garoto que toca flauta Aquela é uma bruxa do bem Vê Vênus, rainha das fadas Fonte dos desejos Duas fadas pequenas e mais gigantes Zelda Qual é o nome daquele Zelda? Qual? Porque ele tem aquela máscara E a luz assombrada O nome é Zelda The Majora Mask Esse Zelda aqui também é muito bom É Zelda do Super Nintendo É Zelda assim Link Dá pra pegar a grinha? Dá 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 pra voar com ela? Não Nossa, esse cara parece o cebolinho O velho perdido Montanha da Morte Nossa, esse Zelda é bom Mas ele não é melhor que o Ocarina Ocarina of Time É o melhor Zelda na minha opinião Na minha opinião Tem que Zelda? Ocarina of Time É o melhor Zelda na minha opinião E aí, tchau pra você também E o outro Zelda Com a Lua Sombra Com a Lua Sombra Com a Lua Diorana Aquele Zelda É bom, mas não é melhor que o Ocarina não É mesmo Ocarina é mais legal Olha o link aqui Olha o link aqui Eu vi E também eu gosto daquele outro Zelda lá O Minish Cap A Espada Mestre É, a Espada Mestre E dorme novamente E Eterno Ocarina não pega de mim Se eu já derrotei o Ganon O Ganon é o chefe final Ó, o chefe final desse Zelda aqui O link to the past é o Ganon E o do Ocarina of Time É o Gennodorf Já lá do Minish Cap É o Vat Você zerou? Olha os créditos aí Você zerou? Olha aí os créditos Mas você zerou? Quando os créditos aparecem Então significa que eu fiz o que? Zerou? Então pronto Vai jogar de novo? Não Quando terminar aqui Eu vou passar no meu canal Mas eu posso Eu queria tanto assistir aquele vídeo Que eu assisti ontem O Lucas prometeu Que ia fazer uma live E me chamar De WWE Luta livre na TV Pra mim assistir O Charmander Link Mario Squirtle O que mais? Drácula Até o Loirocard Soma Soma também Scorpion Sub-Zero Sub-Zero E aí tu falou do Scorpion Eu falei de Sub-Zero Também Que mais? Alerquina Batman Coringa Coringa da panha ou do Draco Aranha Também tem Também tem Aranha Tem o Venom Também tem Aranha Tem velho O Venom O Aranha O Venom O Aranha Tem até o Deadpool Só que ele ainda Carregou Tá carregando Depois eu pergunto pra ele É bonito né Os créditos desses Zelda É E Bernardo Não tem lá o teu jogo Do Super Nintendo Playstation 2? Tem esse jogo aqui Só pesquisar na letra L Que lá vai aparecer Tem Assim ó The Last of Zelda A Link to the Best E tem Zelda Ocarina O que tá aí? Não Zelda Ocarina Oftime É do Nintendo 64 Mas Quando jogar No No videogame Do Que tem Zelda Ocarina Oftime Vai dar pra jogar Com o Link? Não tem o Zelda Ocarina Oftime No Playstation 2 Tem isso aqui Tem Tem o Batman Tem o Batman Já joguei o jogo do Batman Eu já joguei Jogo do Flash Batman Eu quero uma treta grande Akuma vs Ganodorf Eu quero jogar Eu quero jogar Zelda Ocarina Oftime Fala em voz alta Por isso que eu quero zerar 100% das máscaras Do Majoramente Pra me tornar o Link imortal Ele também vai me avisar Vai não que ele é meu parceiro do meu canal E ele? É do meu? É do meu? Número 1 Calaborto Caste 0 Palácio Leste Leste 0 Só tem número 0 Número 10 Número 0 Crânio de Madeira Que droga esse Cidade dos Ladrões Taufe Jeff Palácio de Gelo Atoleiro Miserável Rocha da Tartarosa Torre de Geno Geno Não é Geno Só Geno O Geno é a mesma coisa que o Genodorf É não O Genodorf é moreno e é cabelo vermelho Já o Geno já é um leitão gigante Ele é um leitão Um porco gigante Eu chamo ele de leitão Ele não é porco não Ele é um leitão